Muito bem, a Polícia Federal fez ontem de manhã uma operação para combater um esquema de contrabando de cigarros. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão na nossa vizinha cidade de Pimenta, em Belo Horizonte e em mais sete cidades. Os policiais apreenderam celulares, agendas, dois caminhões, um carro, 25 caixas de cigarros importados e amostras de cigarros nacionais com indícios de falsificação. As investigações começaram depois que uma outra operação da Polícia Federal identificou que havia comércio ilícito de cigarros estrangeiros na região metropolitana de Belo Horizonte e que fornecedores e distribuidores participavam do esquema, atuando de forma associada para comprar, revender e distribuir a mercadoria ilícita em Belo Horizonte e em outras cidades mineiras. Os investigados podem responder pelos crimes de contrabando e associação criminosa e as penas podem chegar a cinco anos de prisão.